Equipe, experimentar é um show de puta liga Aprendi fechar com certo e nunca falar demais E só mandar o papo é perdimento aprendi A conquistar minha liberdade E que a essência da vida sempre foi a humildade Volando por ideal, vermelho de natureza Eu represento Niterói, eu sou MC Orelha Tô fechado com coqueira, Nova Brasília, Fazendinha Grota Esse é o bonde dos cinquenta, que é rajada no golbola Pesadão na moral, você sabe como tá É o complexo, oi bonde fiel de fechar Mas se for que o bonde derrota A equipe do complexo Coqueira, Nova Brasília, Fazendinha, o bonde da grota Pesadão na moral, você sabe como tá É o complexo, oi bonde fiel de fechar Mas se for que o bonde derruba Tipica o bonde picota É o coqueira, Nova Brasília, Fazendinha, o bonde da grota Foi na frequência, doc, doc Os menodão na atividade Fazendo a contenção Pulando de laje em laje O bonde atravessa a pista Com as mochilas cheias de bomba Morador já tá ciente Que aos criar fazenda ronda O complexo é ser feia, a bala come de repente Arrego é o caralho O bonde descarrega, o bonde da caralho O bonde descarrega, o bonde da biela Parando contra o faltão Torrando um baseado De fuzil G3 na mão Aqui só menor revoltado Tudo boladão com a vida Vacilão, batido em frente Hoje quando vê o bonde trepida Não adianta, cago ele tá pensando Em passar batido Vacilou aqui na grota Cinquenta, deixa fudido Pesadão na moral Comando por ideal Vermelho de natureza Eu represento o Niterói Equipe, ex-perimenta Equipe, top, complexo Esse é o bonde dos cinquenta Que é rajada no globola Pesadão na moral Você sabe como tá É o complexo Ronde fiel de fechar Mas se correr o bonde derruba Se ficar o bonde picota É o coqueira Nova Brasília Fazendinho O bonde da grota Pesadão na moral Você sabe como tá É o complexo Oi, bonde fiel de fechar Mas se correr o bonde derruba É o coqueira Nova Brasília Fazendinho O bonde da grota Foi na frequência Toc, toc, toc Os menodão na atividade Fazendo a contenção Pulando de lá Lá, lá, lá E o bonde Atravessa a pista Com as mochilas Cheio de bomba Morador já tá ciente Que aos cria Fazenda ronda O complexo É receber a bala Come de repente A recuo É o caralho O bonde Descarrega o pente Em cada beco e fiela, tu vai encontrar o balcão O vacilado, fute um desenho na mão Aqui só menor revoltado, tudo boladão com a vida Vacilão, bati de frente, oi quando o meu ponte trepida Não adianta caguentar pensando em passar batido Vacilou aqui na grota, cinquenta, deixa fudido Pesadão na moral Vem, 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 vem